Olha o compre-auto nas melhores lojas e mais uma vez na Santa Clara Veículos, estou aqui com o Renato. O ano está chegando no fim, mas tem mais ainda, não acabou ainda não. 25 anos a gente continua comemorando por aqui. Exatamente, estamos comemorando, estamos com um estoque bem alto aí para atender o pessoal no final de ano. Estamos com uma quantidade muito boa de carros, temos utilitário, temos SUV, temos sedã, utilitários, temos tudo aqui para você. Legal demais, tem piruacombi, tem doblô, tem zero quilômetro, várias marcas, a pronta entrega, né Renato? Isso, temos bastante carro pronta entrega na loja e também sob encomenda nós trazemos de 3 a 4 dias o carro que você quiser. Você escolhe, a Santa Clara resolve o seu problema, o carro sai documentado, com seguro e para falar de seminovo já tem na sua tela uma oferta maravilhosa, confira. Esse carro é sensacional, é um Picasso, Xara, mas tem muito espaço, conforto, né? E é muito nova mesmo, Carlinhos, é uma 2008 preta, completa, automática, com couro. Preço da semana, R$ 23.900. Ah, se você soubesse como é dirigir esse carro, você correria para Santa Clara. Para quem quer um utilitário, essa Corriê é muito legal. É uma 2011 1.6 L, garanto que é a mais nova da região, protetor de caçamba, impecável carro, R$ 21.500. Para você não perder tempo, anote aí, 3233-3400 é o telefone e agora tem um Fox, um carro muito legal, ágil para o dia a dia, bacana esse carro. Fox 1.6 Trend, prata, 2011, completinho também o carro, R$ 31.500. Ah, para você que tem a família grande e quer espaço e conforto, é doblô, né? Doblô, sete lugares, prata, 2013, atrativo, 1.4, novíssima, novíssima, R$ 44.500. Sete lugares cabe até a sogra e agora o S10, linda essa caminhonete. Foi tirada zero aqui com a gente, é uma S10 cabine simples LT 2013, completinha, R$ 53.500. Legal demais, Renato, obrigado. Olha, Santa Clara Veículos, bem no centro da cidade e próximo da rodoviária. Aqui não tem erro. Aqui não, é na rua Santa Clara 349, no centro de Sorocaba. O telefone é facinho, é o 15 32 33 34 00 ou então visite o nosso site que é o www.santaclaraweb.com.br, o site mais atualizado da região. É, tem muito mais no site para você. Uma ótima semana, dá uma passadinha, toma aquele café no sábado até que horário, Renato? Sábado até as 14 horas e visite aí o nosso site que é facinho para você, se quiser fazer a sua ficha por telefone ou pelo e-mail. A gente tem todo tipo de atendimento. É a Santa Clara Online facilitando a sua vida. Acelera e vem pra cá! Acelera e vem pra cá!